Ficou pronta a interligação entre os bairros Teutônio, Vilela e Novo Mundo, região sul de Marília. A obra atende aos requerimentos da vereadora professora Daniela. Ela conta que desde o primeiro mandato buscava recursos para asfaltar o trecho. Realmente foi uma luta, desde o início do mandato, até porque nós não conhecemos somente nesse trabalho legislativo. Eu sou professora do bairro, desde 2004 eu estou aqui na região. Então a gente sabe da dificuldade dos moradores dessas ruas. A Abda da Adfilha, João Corrêa de Carvalho, a Cristiana Altenfel, enfim, todo o bairro ali em São Vicente. Então é uma luta grande. E eu tenho que agradecer aqui, faço um parênteses, agradeço muito a administração do prefeito Daniel Alonso, que nos ouviu através de vários requerimentos, desde o início da minha legislatura como vereadora. E porque a gente entende que principalmente as pessoas que não têm o asfalto na frente da sua casa é muito difícil. E elas contribuem com impostos, né? E aí você vê que não tem os coletores, não entra uma ambulância, enfim. A verdade, os serviços essenciais, eles acabam não chegando nas residências dessas pessoas. E é merecido da mesma forma que qualquer outro morador. Então eu estou muito feliz hoje. Não é promessa, mas é compromisso. Agradeço novamente a administração, toda a Secretaria de Obras, enfim, envolvida. E foi também um financiamento que nós aprovamos dentro do legislativo, onde hoje nós podemos ver o quão a responsabilidade é de legislar e legislar com responsabilidade, porque o que a gente faz lá dentro é revertido para as pessoas. Esse trecho da Rua Ábido Haddad Filho era de terra e mato. O local é caminho das famílias para ir da escola e também ao posto de saúde. Seu Carlos, morador do bairro há seis anos, ficou muito feliz com a obra que a vereadora conquistou. É muito bom porque essa área aqui é uma área de risco, passa criança, passa idoso e realmente estava abandonado. Então a gente fica feliz de a vereadora ter passado aqui, deu essa atenção para a gente aí. E a gente agradece de coração, porque é muito bom, porque já ficou muito tempo abandonado aqui. E a gente vê que a obra está andando, com o esforço dela, que a gente vê que ela tem cumprido o que ela tem prometido. Então a gente fica feliz com isso. No requerimento 506 de 2019, além de pedir asfalto para a Rua Ábido Haddad Filho, a vereadora também solicitou à prefeitura asfalto para outras ruas do bairro Teutônio Vilela. E o pedido também foi atendido. As ruas João Correia de Carvalho e Cristiano Altenfelder e Silva serão asfaltadas depois de muitos anos de abandono. As duas ruas não têm infraestrutura nenhuma. Mato, pedra e lixo estão por toda parte. Os moradores contam que os veículos já não passam mais por aqui. Estão até sem coleta de lixo na frente de casa. E quando chove, a água invade as residências. A moradora Cláudia conta que a vereadora professora Daniela sempre percorre o bairro. está junto com as famílias, atendendo as necessidades. E o asfalto era uma emergência por aqui. Essa última chuva que deu, que foi pior, né? E aí quase entrou água na minha casa também. E da vizinha nossa ali para cima também, dona Jona, ela passou um apuro, né? Porque descia a enxurrada com barro tudo na casa dela, né? O certo da vereadora, né? Consegui, ela conseguiu, graças a Deus. E agora, agora vai dar andamento, com a graça de Deus, né? Porque a ENA é fácil. E eu agradeço muito ela, porque assim, não só conheço ela como vereadora, mas que nem ela falou, eu conheço ela também da escola, que minhas filhas estudam na escola dela. Conheço ela desde lá, né? E estou muito feliz agora que vai para frente agora, né? Aí vai ficar bom a rua aqui, né? Fomos a São Paulo, conversamos com deputados do nosso partido, levamos os pedidos. Por fim, foi um conjunto de união aí para que isso pudesse ser feito, de muita batalha, de muita luta, para que hoje esse asfalto chegasse até as pessoas. Na verdade, são mais de 15 anos, é uma quebra de tabu realmente, para esses moradores, né? Do bairro São Vicente de Paulo, entrando aqui no Novo Mundo, a gente, onde é mais conhecido. Na região oeste, já foi concluída outra obra, que desde 2017, a vereadora professora Daniela cobrava da prefeitura. O asfalto da avenida José da Silva Nogueira Júnior. Foram dois requerimentos, apresentando as dificuldades, a falta de segurança no trânsito de quem precisava passar por ali. Fui atendida pela administração, é da rua José Nogueira da Silva Júnior, conhecida como Estrada do Pombo, na Zona Oeste, onde eu também estou muito feliz, que é um pedido antigo, e foi atendido através da administração por esta vereadora. E segundo a vereadora, tem mais asfalto vindo por aí. Ela conseguiu, por meio de requerimento, incluir no cronograma de obras da prefeitura, o asfalto também na rua Rui Wagner Garcia, no Marajó. E atendendo o requerimento também desta vereadora, saindo deste bairro, mais uma quebra de tabu, onde a gente via nas redes sociais, quando chovia, que assolava muitos moradores. A próxima rua é a Rui Wagner Garcia, que fica no bairro Marajó. É o executivo, juntamente com o legislativo, atendendo as demandas da população. Música 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 Obrigado.